Os meus desejos são imensos Mas de uma coisa certa eu sei Que existe uma grande família entre nós Desde os nossos ancestrais Adão e Eva, nossos pais E Deus abençoe e desce enche a terra Mas o desejo da carne eu sei Você é toda a família de Deus Trazendo orgulho e bem morar no céu, mano Mas mesmo assim Deus não parou Através dessa canção E Ele nos diz que somos filhos de um só Pai E essa é nossa canção É celebração Vamos partilhá-la entre filhos de um só Pai E mostrar como é bom Viver entre irmãos E nos prepararmos para uma vida eternal Essa é nossa canção Essa é a celebração Vamos partilhá-la entre filhos de um só Pai E mostrar como é bom Viver entre irmãos E nos prepararmos para uma vida eternal Meus desejos são imensos Mas de uma coisa certa eu sei Eu sei Que existe uma grande família entre nós Desde os nossos ancestrais Adão e Eva, nossos pais Que Deus abençoou e disse Enchei a terra Mas o desejo da carne eu sei Separou a família de Deus Trazendo orgulho e bem morar no céu, mano Mas mesmo assim Deus não parou E através dessa canção E ele nos diz que somos filhos de um só Pai E essa é nossa canção É celebração Vamos partilhá-la entre filhos de um só Pai E mostrar como é bom E mostrar como é bom Viver entre irmãos Viver entre irmãos E nos prepararmos para uma vida eternal Essa é nossa canção Essa é nossa É celebração É celebração Vamos partilhá-la entre filhos de um só Pai E mostrar como é bom Viver entre irmãos E nos prepararmos para uma vida eternal E nos prepararmos para uma vida eternal Essa é nossa canção E nos prepararmos para uma vida eternal